Johnny Walker foi brutalmente nocauteado por Jamal Hill, o 12º do ranking, no 2º minuto da luta principal do UFC Fight Night do último sábado. Se você ainda não conferiu a resenha dessa luta, feita por Lucas Carrano, no final volta aqui e clica nesse card aqui de cima. O lance é que o Carioca chegou a 4 derrotas em 5 apresentações e até quando venceu foi um sofrimento terrível, porque levou 2 knockdowns do Ryan Spann. A fase é tão ruim que o Walker entra com a corda no pescoço já na próxima rodada e, em caso de nova derrota, corre sério risco de ser dispensado. E olha que a gente tá falando de um cara de apenas 29 anos, fisicamente prendado e que tá contido numa categoria que carece de renovação. Aí já começa aquele massacre, aquele cancelamento nas redes sociais. Se você for lá no Instagram do Johnny, é 99% de esculacho. É claro que o grosso disso se descarta, não tem qualquer serventia. É só bater por bater. Mas algumas pessoas mais razoáveis também tentaram argumentar. O principal paralelo que pesquei ali é que muita gente enxerga o Johnny como aquele lutador que não sente a derrota, ou como se o principal compromisso não fosse com o resultado. Sabe aquele jogador que o time perde a final do campeonato, mas mesmo assim vai pra balada como se nada tivesse acontecido? Assim, superficialmente, até dá pra entender esse tipo de torcedor. Porque depois do nocaute sofrido, Johnny já postou vídeo dando mortal na piscina com Michel Pereira, em alto astral, tirando onda em Las Vegas, zoando a esposa e com aquelas caras e bocas de sempre. Ele até deixou a seguinte mensagem, abre aspas. Pelo menos eu tô bonitão nesse terno. Eu tava até indo bem, até a hora que fiz a cagada de ir pra curta distância e dar a minha cara na mão dele. Bola pra frente. Em primeiro lugar, é aquele negócio de sempre. Instagram não é vida real. As pessoas só transmitem um pequeno recorte positivo, o que desejam passar. Se o Johnny tá mesmo sofrendo ou não com os resultados, na real mesmo, só ele e os mais chegados sabem. Só porque ele faz careta, não quer dizer que o cara não se dedica nem treinou duro pra luta. Tem aquele outro lance também. Seria melhor ele postar um vídeo chorando, depressivo, ou se isolar do mundo completamente pra provar pra gente que se importa? Sei que muita brincadeira, zoeira e ostentação irrita especificamente aquele fã que gosta mais do atleta compenetrado, sério. Mas pessoal, é o jeito do cara. Ele não tá aqui pra suprir expectativas. Ele vai fazer o dele. Tá ganhando dinheiro, é jovem, curtindo a vida. Tem todo o direito de fazer isso. Não descartem também a hipótese dessa persona permanentemente alegre, bem-humorada, estilo molecão, ser um mecanismo de defesa do cara pra lidar com os problemas da vida. De verdade, os posts do Johnny não me incomodam como incomodam tanta gente, né? Pelos comentários que recebo aqui no sexto round. Fico mais preocupado é com o tipo de conclusão que ele tem. Tipo, dizer que quem criticou a sua atuação na sofrível luta contra o Thiago Marreta não entende nada sobre MMA, que o erro dessa vez foi ter ido pra curta distância e por aí vai. Sobre o público, apesar de considerar incompreensível alguém ir na rede social de um lutador pra xingá-lo, tem aquele lance de que a expectativa é a mãe da decepção. Johnny chegou no UFC com o pé na porta, encaixou três nocautes brutais num período de apenas quatro meses e abraçou todo esse hype, aproveitou o momento pra tirar onda. Disse, inclusive, que era o homem pra bater John Jones. Naquele momento, ele tava na posição em que o Hans Atkmaev tá agora, por exemplo. Lobo tá dizendo que nem considera Gilbert Durin um desafio de fato. Aí imagina se ele é finalizado no primeiro round pelo brasileiro. O mundo vai cair em cima da cabeça dele. Na minha opinião, os maiores problemas em relação ao Johnny são confiança e estilo de jogo. Porque ele pode brincar e sorrir o quanto quiser no Instagram, mas duvido que um competidor desse nível não esteja ferido por dentro com os resultados. São quatro derrotas, então é muito difícil evitar aquela espiral negativa de dúvida, ansiedade, falta de confiança e desmotivação. Há pouco, o cara mentalizava a luta com o John Jones, ter o braço levantado, milhões de dólares e a fama. Agora, a maioria dos comentários que recebe o botam no Jungle Fight, na PFL, etc. Não é fácil abstrair tudo isso, corrigir os erros e voltar melhor do que nunca. Ainda mais nos esportes de combate, em que você luta uma, duas, três vezes por ano. A maioria não consegue dar essa volta por cima. Aí, toda essa falta de confiança acaba causando uma revolução no jogo do cara. Pergunto, por que o Johnny apareceu como um furacão no MMA? Porque era extremamente agressivo, propenso a risco e criativo. Partia pra cima de qualquer adversário e o chocava com as valências físicas. Força, alcance, explosão? Pra deixar claro, não acho que essa receita funcionaria pra sempre. Principalmente contra os tops, que tem armas pra explorar certas brechas. Mas imaginando um Johnny Walker campeão do mundo, seria alguma versão melhorada, claro, daquilo ali. Porque a ofensividade tá no DNA, é a natureza dele. Contra o Corey Anderson, pela ameaça do wrestling, a gente já o viu mais retraído. E depois desse nocaute, Johnny nunca mais foi o mesmo. O que a gente tá vendo desde então, é um jogo de manutenção de distância, bate-sai, contra-golpe. Como se quisesse emular o John Jones, só porque tem biotipo parecido. Essa pivotada brusca já funcionou no passado? Já. O Andrei Arlovski, em 2011, tava sendo nocauteado seguidamente, porque insistia em trocar porrada de forma franca na curta distância. Foi lá no Novo México treinar com o Greg Jackson, ficou mais inteligente, mais estrategista, e tá aí até hoje, com 43 anos e vindo de 3 vitórias consecutivas. Mas o Arlovski é outro cara, tem características diferentes, biotipo diferente, e tá numa divisão diferente. O Johnny não tá funcionando, ele tá mais pra Cody Garbrandt e Renan Barão, cujos jogos acabaram descaracterizados após traumas, do que pra Arlovski. Quem não lembra o quão agressivos eram esses pesos galos, que depois murcharam, retraíram, viraram contra-golpeadores tímidos após um par de nocautes. É muito difícil mudar a característica de um lutador, mexer na natureza dele, refundar o jogo em um ou dois anos. Só que o jogo original do Walker, aquele pra cima, demanda muita confiança, e ele não é mais aquele rapaz franco atirador que pisou no Ultimate, vindo de 6 vitórias consecutivas. Espero muito que essa não seja uma situação de checkmate, daquela tipo, não consegue mudar a tempo, e nem tem confiança suficiente de voltar a ser como era. Por isso me preocupa a conclusão dele, de que a curta distância causou a derrota, quando abraçar a curta distância, o levou a sua melhor fase. Repito, Johnny é jovem, muito prendado no departamento físico, e se resolver essas barreiras psicológicas, pode ficar no UFC mais 10 anos facilmente. Sobre a próxima rodada, não tem jeito. Johnny vai ter que dar um passo atrás. A melhor das hipóteses, pega o Jimmy Crute, décimo quarto do ranking, num duelo entre jovens e má fase. Ou até o Ian Kutelaba, que é o décimo quinto, venceu o Devin Clark na última rodada, e costuma ter boas oportunidades, porque sempre entrega lutas empolgantes. Na pior das hipóteses, o Walker vai pegar um desranqueado duro, tipo um Jailton Malhadinho, um Daewon Young, ou um Michel Oleksuk. Nesse caso, uma nova derrota seria quase 100% fatal. Por isso, o entendimento da situação é urgente. E a pergunta que deixo pra vocês é, ainda dá tempo de desatar esse nó? Mas claro, eles são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Deixem nos comentários aqui embaixo, de uma forma razoável, se vocês acham que o Johnny Walker ainda tem pra onde correr, ainda tem o que fazer pra salvar a trajetória dele no Ultimate, né? Sem só malhar o cara, né? Deixa o joinha também, que ajuda bastante o canal a seguir, sendo propagado pelo YouTube. E se quiser nos ajudar ainda mais, concorrer a cinco camisas todos os meses, né? Camisas exclusivas do Sexto Round, e ter acesso a material também exclusivo para os membros, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E hoje mais cedo, como toda segunda-feira, gravamos o podcast do Sexto Round, falando sobre a revolução etária, da categoria até 93kg, que vai passar pela renovação mais brusca de todo o UFC. E pra conferir, é só clicar no link aqui do lado, ou conferir no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Eu, Carrano e André, batemos aquele papo de sempre, beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.